Vamos lá, vamos começar. Então, será que a gente consegue junto aqui? Você põe primeiro que você vai pôr de azeite, porque tá aqui... Isso. Quer ver? Quanto baixo? Quanto baixo. Um azeitinho pra gente poder... Olha, ó, pra variar fogão. Fumaça, cozinha de verdade, é santa receita. Duas cebolas... Grandes, tá? Não precisa ser picadinha. Olha que beleza. Já me queimei esse fim de semana, que foi uma maravilha. Foi? Me queimei... É que aqui a gente ficou papiando, E aí a panela aqui... A panela ficou esquentando. Estourando, vamos lá. Bom, você disse que as cebolas são grandes, né? São grandes, em pedaço mesmo, olha. Grande. Duas cebolas e ela vai usar pimentões. É, eu pus... Eles também de lá. Você pôs colorido? Colorido. Um de cada, mas todos pequenininhos, tá? Pra poder... Um verde, um vermelho e um amarelo. É. Porque a moqueca tem isso, tem que ter cor, não é? Tem que ter cor, pra ficar bonita. Tá. Então, ó, é pequeno, um vermelho, um amarelo, um verde. Isso. Agora sim. Tá. E deixa dar uma amolecida aí, né? Uma amolecida. E os tomates, não estamos com tomate? Estamos aqui, quer ver? E já? Já vamos botar o tomate? Dois tomates maduros. Isso. Que aí, o que que eu faço? Eu deixo eles darem uma... Ó. Ele já vai soltando a vinha dele. Você tirou a semente ou não? Não. Não. Foi com semente, com tudo. Gente, eu aproveito tudo. Tudo é alimento, não é? Tá certo. Que a gente... A pimenta, a malaguetta, é aqui? Pimenta, a malaguetta. É. O que que eu fiz? Dei o castigo pra Fernanda, lá na cozinha, pra tirar a semente. Ela deve estar agora com o dedo picando ainda. E aí, assim, na que eu fiz pra gente ali, eu usei duas e foi suficiente pro meu paladar, tá? Então, duas malaguetas pequenininhas sem semente. Agora, se você gosta de uma coisa bem apimentada, aí é com... Capricha. Capricha, porque vale a pena. Mas aí a responsa não é mais nossa, né? Exatamente. Cada um sabe o estômago que tem, né? Eu só vou ler aqui, que eu acho que aí você fica, né? Um pouco. Isso. Mas ela ainda usa duas garrafinhas de leite de coco de 200, duas? Isso, aquela pequenininha, assim. É... Quatro colheres de sopa de azeite de dendê, que tá aqui. Isso. Um copo de água e sal a gosto, tá bom? Na moqueca. E aí ela vai ficar aqui, assim, dando aquela curtida, porque o que que eu quero? Eu quero tirar, assim, que isso aqui fique quase um purezinho. Tá. Ah, eu não falei do palmito aqui, né? Quanto tem de palmito aí? Dois vidros daquele... Dois vidros, tá? É, do tradicional. Tá bom. Tá? Eu vou lá dar um recado, então, e volto. Pode ser, Alessandra? Pode, querida. Porque aí você vai precisar de um tempinho, não é isso? Vou, vou. Pra dar uma murchadinha nos pimentões, né? Isso. Mas moqueca é tão gostoso. Você sabe, uma vez eu fui pra Espírito Santo, e eles fazem uma lá muito gostosa de banana. Moqueca de banana. Banana da terra, não é? Banana da terra. Porque ela é mais tenrazinha, assim, é mais... Mas ficou boa, menina? Tem um restaurante de São Paulo que faz moqueca de banana. Moqueca de banana. Quer dizer, moqueca, na verdade, a gente pode fazer qualquer uma. Aliás, capixaba diz que moqueca é capixaba, o resto é peixado. Não é moqueca, né? E você vê que a gente não usa nada industrializado, que é o mais legal, né? É, lógico. Comidinha natural. Comidinha natural. Olha que já ficou um molhinho, né? Um molhinho bem gostosinho, assim, daquele que... E isso você falou da Tatiana, é verdade, pra vegetariano? Pra vegetariano é fantástico, não tem problema. Eu vou colocar agora o leite de coco. Só assim eu já gosto. É, né? É, nossa. Inclusive eu faço muita moqueca sem o dendê. Mas acho também que o dendê dá um sabor... É, um toque muito legal. É, tem gente que não pode, não põe, ou põe um pouquinho, se é a primeira vez que você vai fazer. E olha, ela fica bem coloridinha, não precisa nem pôr. E a moqueca é um prato tão brasileiro, né? Que você come também do Iapoque, ao Chuí, como eu tava dizendo lá, Simone, mas e com sutilezas, assim, de cada estado. Não é verdade? Exatamente. Cada um põe o seu charme. Isso, coloca o seu toque, isso é bacana. E é como a gente deve fazer comida em casa. Colocando o que a família gosta. Exatamente. Retirando aquilo. Por isso que eu gosto, não é à toa que é chamada de arte culinária, porque é uma arte cozinhar, não é? Olha, eu tô pondo aqui, como aqui tem um pouquinho mais do que três colheres, eu pus só um... Um pouquinho a mais. É, um pouquinho a mais. Olha, já botei aqui a... E esse palmito é bonito mesmo, né? Bonito, é um palmito de açaí, porque o sol também é coxata. E, aliás, o de palmeira real, ainda bem, graças a Deus, a gente quase não encontra mais, não é? Mas ainda tem, né? É, ainda tem alguns, mas porque acabaram com os palmitos brasileiros, né? Uma judiação. E não é só isso, com isso você acaba levando problema pra toda aquela região, não é? Isso, é, que é uma judiação. Exatamente, aí prejudica a fauna, não é? Porque os pássaros também gostam e vivem dessa semente. Vamos provar desse tabu de sal. É, prejuízo total. Então, se for comprar, faça como ela, açaí. Açaí. Tem açaí e tem pupunha, dá pra usar os dois. Tem também, a pupunha também é gostosa. E aí, como você falou, se você quiser substituir esse palmito pela banana da terra, também vai muito legal. Hum, você não gosta de coentro, né? Não, não gosto. Esse daí é coentro? Não, esse daqui é salsa. Tá muito bem. Eu não gosto, mas o Brasil gosta. Então, quem gosta de coentro... E até aqui pra região, né? Sudeste tá usando mais, é, o pessoal tá usando. É. Eu não gosto, porque eu acho que um pingo de coentro rouba o sabor dos outros todos os alimentos, assim. Se você errar na dose um pinguinho, você só vai sentir o sabor dele. Exatamente. Mas, pessoal do Norte e Nordeste adora coentro e sabe usar, né? Sabe usar, exatamente. Eles usam no feijão, tudo. E é um costume, né? Eu me lembro quando eu era pequena, eu tinha uma tia que foi morar com a gente, quando os meus pais se separaram, e que minha tia botava coentro em tudo. Eu falava, nossa, daqui tem um gosto de vela. Nunca mais esqueci, porque eu achava que tinha gosto de vela como criança. Jesus do tempo. Jesus, não é coisa de criança isso. Alessandra, vai apurando sua moqueca, que eu vou lá dar um recadinho e já venho. Vamos aqui finalizar nossa moqueca. Nossa moqueca. Aliás, ela é tão rápida de fazer, você fez em tempo real. Em tempo real. Vou pôr aqui um pouquinho de arroz. Isso aqui é pra mim? Que carinho, meu Deus, que delícia. Um arrozinho. Vou jantar às 17h23 hoje. Não é? Fala sério. Bom, né? E com carinho mesmo, com amor. Nossa, nem me falo. Hum, olha isso, Cláudia. Gente, escuta o cheiro aí da cozinha, aí de casa. Escuta o cheiro. Ai, olha. Tá com uma cara boa, hein? Tá.